Oiê, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou o Léo King e seja bem-vindo a mais um VEDA aqui no meu canal. Hoje eu vim reagir a uma criança. Eu vou assistir a uma criança do The Voice Kids. Ela vai cantar a música da Sia, Chandelier. O nome dela é Ela Ninfa. Eu vi aqui que o vídeo dela é muito bombado, tem bastante like. Então se tem bastante like é porque ela é boa, né? Vamos ver se ela vai conseguir me emocionar. E emocionar vocês, espero que vocês gostem. É isso, vamos reagir. Que legal esse estúdio, lindo. É uma adulta? Essa voz é de adulta. Bonicinha. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.